E aí voltando justamente uma conversa que a gente trouxe antes de você falou sobre advogar é do cliente advogar para para nós né e como é que a gente consegue medir isso como é que a gente sabe que um cliente pode ou não como é de dentro da nosso portfólio de clientes eu tô falando obviamente isso não é da Ciel mas de toda e qualquer empresa como é que ela consegue identificar os clientes que podem advogar quais são as ferramentas para medir experiência você tem alguns indicadores específicos você tem alguns sistemas né mas não é aquele que não é o foco hoje mas tem alguns indicadores que são extremamente importantes você tem um que chamado CESAT que é de satisfação mesmo você tá satisfeito não está pesquisa muito rápida você recomendaria você tem o o NPS que é o Net Promote Score né então você consegue avaliar aí você tem os coisas são quem vai te promover né e aqueles que e aqueles que podem te prejudicar até porque você teve uma experiência ruim podem falar mal de você então é muito importante a empresa identificar isso então você tem o NPS que é que é um dos mais utilizados e muito importante você tem alguns que fala inclusive de rentabilidade o chamado ROX que é o retorno sobre a experiência então o quanto você consegue ampliar o teu contrato dentro do cliente quantos clientes novos você consegue adquirir pelo relacionamento pela 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 satisfação dos outros o crescimento do contrato então tudo isso você consegue mensurar com dados e aí atingir e você conseguir trabalhar efetivamente e individualmente para cada cliente e cada cliente como disse é tem a sua percepção porque a satisfação ela é muito complexa né quando a gente fala eu gosto do exemplo da cerveja né que a gente tava falando aqui ó vou tomar uma cerveja geladinha no preço bom você tá satisfeito mas a sua experiência foi ótima se você vai me recomendar para não se eu tô num boteco todo engordurado o cachorro passando do meu lado ali eu vira lata ali querendo morder minha minha canela eu não é tudo bem o produto em si eu tive a satisfação do usuário o x que eles falam porque tô lá no produto mas a experiência foi boa eu quero isso para os meus amigos para quem eu conheço então é esse sentimento que a gente tem que fazer com que cada cliente tenha em relação aos nossos serviços sim né não é só o produto que eu vendo o SLA que eu atendo tá dentro daquilo que ele já esperava aquilo é mais que esperado ninguém agradece o atendente do mcdonalds por exemplo você pede o número um vem um big mac a batata frita e a coca-cola é esperado isso sim o que a gente pode fazer para você ter mais a experiência para que eu possa falar o seguinte meu vai lá no mcdonalds de tal lugar vai lá naquela pizzaria é igual para serviços é igual no b2b é a mesma coisa como que o cliente você consegue atuar de uma maneira que o cliente fala assim contrata essa empresa que você não vai ter problema ela vai te ajudar vai te ajudar a prosperar vai te ajudar a atingir os objetivos e principalmente vai te dar o serviço que você está esperando é eu eu lembro que cara quando surgiu essa essa menina essa ideia de experiência do cliente isso não é o cara é onde eu ouvi martelando realmente isso foi de poucos anos pra cá isso não é sempre que se se preocupou pelo menos não tinha essa nomenclatura de experiência do cliente então ficava muito louco negócio as pessoas falam que que experiência né vamos abrir um mcdonalds com várias luzes neon assim então no final você tem que entender o seu cliente entender o que que é experiência para ele começa daí na época que experiência para ele a não eu ter obviamente o nosso caso é ter um projeto muito bem instalado ontem uma com sabe com com toda a arquitetura do lugar bacana com toda a estrutura bem feita isso é uma experiência bacana e só que não é só isso né vai você vai entrar na parte financeira que agora é justamente entrando nessa parte financeira que eu queria que você contasse para a gente que você um caso você tá até contando para mim antes a gente começar um caso de não sei se de insucesso talvez porque vocês conseguiram manter o cliente mas não obviamente eu quero dentro da sua carreira já teve alguma situação onde você tiveram um problema com experiência com cliente e foi que você conseguiu reverter alguma forma em teve 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 alguns casos né até porque é a gente não evita de ter problemas quando a gente oferece serviços assim mas o como a gente reage a esses problemas que faz toda a diferença toda né e teve um cliente que ele era um cliente já de quatro cinco anos já conosco um grande cliente um dos três maiores clientes nós tínhamos e a gente duplicou uma fatura enviamos duas faturas para ele fatura alto não é uma fatura baixa não né então quando ele recebeu aquilo ele obviamente falou foi com o nosso financeiro e simplesmente não serão vocês não pagaram a segunda tá aqui devendo eu vou pedir para ir para cancelar os serviços que vocês não pagaram isso não pode acontecer então assim o financeiro o contato com o financeiro teve uma experiência muito ruim e o cliente sim dentro do lado dele fosse você não está acreditando que eu tô pagando que eu tenho que eu paguei já que você mandou uma segunda parcela é você duplicou essa parcela então foi um foi um teve um problema que isso acabou sendo escalado internamente né tivemos que tomar algumas ações isso é importante quando acontece alguma coisa que desvio isso faz parte é de tomar as ações e ações rápidas né ações que de contorno e e voltar o relacionamento obviamente você passa alguns meses um pouco ressabiado ainda né que é o cliente é vai acontecer de novo vou ter que ter essa é mas obviamente a gente conseguiu aí manter o cliente ainda creio que é cliente ainda dessa empresa ainda tá lá uns deve estar já uns oito nove anos já como cliente mas faz parte e isso mostra como a a questão da experiência ela pode é ela é muito mais complexa e ampla do que a gente simplesmente de atender o sl a e o que está sendo contratado de serviço porque em nenhum momento esse cliente teve esse problema problema dele foi um problema burocrático no back-office e que quase acarretou no cancelamento contrato uma porque era a área de de compras também estava do outro lado não uma próxima rfp poderia ser que a gente não fosse nem chamado sem dúvida sim